Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui tá ótimo, meu nome é Thiago dos Santos Silva, não importa o horário que vocês assistem nesse vídeo, bem-vindo ao portal do Zezar NTA gente, desculpa esses barulhos da moto aí, esses filhos de quem vai fazendo barulho na rua com a moto, tem moto que é pra fazer zoada mesmo, mas a pessoa não sabe que eu tô gravando, mas eu uso essa expressão mesmo, desculpa por essa expressão, mas tem que ser dito, vamos logo fazer um pouco do mais rápido aqui, da uva, já que eu usei a textura do pão, não foi? Já que ela tá na textura aqui da espátula, vamos pôr a ferramenta aquarela, aqui é o more water, que é a água, e vamos botar aqui a textura de folha, isso aqui é mais ou menos uma folha, e a cabeça no pincel, vamos deixar essa, vamos pegar uma cor aqui, uns verdezinhos aqui vamos aumentar a cabeça do pincel vamos dar um pouco do pincel vamos tentar fazer isso aqui vamos dar um pouco do pincel pronto e vamos fazer também o cacho de uva o pio de pudete vigiar os navegadores também mudar a textura mudar a textura uma coisa mais limpa iria essa, mas é bom o botão acerto que nem um vamos ver se eu fiz isso aqui ó só para fazer a uva só para fazer a uva então vamos ver se eu fiz isso aqui ó e aí vamos ver se eu fiz isso aqui ó aqui eles aqui eu gosto do lixo da aquarela por causa da tonalidade que é o que ele queria não precisa detalhar muito aqui não precisa detalhar muito aqui vamos fazer assim vamos fazer uma cor sólida depois daqui nós vamos usar outra ferramenta para você ver para formar uns cachos de uva eu vou demorar mais nessa arte mesmo aqui vou detalhar mais aqui vamos ver estamos em 6 minutos em 6 minutos dá para fazer aquele aquele efeito bling a blindagem vamos daqui abrir uma nova camada está aqui no meio vamos pegar uma cor vamos branquear aqui branquear mais e aqui também vou botar aqui por baixo isso agora aqui vamos dar um pouquinho de opacidade vim aqui ó aqui mesmo aqui mesmo só que você vai dar um pouquinho de opacidade vamos assim aqui vamos vamos Mas o botão aqui está aqui também. E aí Botou outro reflexo aqui Isso Aí a cor de ouro fica aqui mais ou menos E você pode Pegar uma texturinha daqui E aí E aí Aqui pega logo o reflexo da maçã E o reflexo do limão O da lima Vamos esperar o reflexo daqui também Esse daqui também E aí E aí E aí E aí E aí E aqui também Desculpa o barulho do carro, gente Mas Eu tive que refletir essa parte aqui Agora sim você vai O pior do poder Diminuindo mais E aí E aí Isso Isso Fiquei mais ou menos desse jeito Líquido Se você não conseguir Você não conseguir Você faz uma textura Você faz uma textura a mão mesmo Acabei de fazer para vocês aqui Uma textura a mão Suco de uva Suco de uva É suco de uva mesmo Então aqui Na parte Da uva Ele vai ficar com a mesma cor mesmo Aí a taça Botei na metade O suco de uva Botei o suco de uva Aqui também Na jarra de vidro Aqui se você quiser Também dá para fazer Um reflexo Para refletir Esse vinhozinho aqui Aqui para refletir E pega o branquinho Para passar por cima Pronto Agora sim Aqui vamos aproveitar A borracha Para apagar aqui Os arredores Vamos ver Está em 15 minutos mesmo Vou pedir para o ded Sabe qual é a vantagem Dessa borracha É essa Fazer a definição Seria nem necessário Passar borracha Mas eu estou passando aqui Aqui sim É o que é necessário Passar borracha Passar borracha Passar borracha Isso, aqui, apagando aqui. É para ativar a simetria, só para apagar isso aqui, ó. Às vezes não é necessário. Vamos ativar aqui a simetria, gente, ou não, não precisa. Vamos só apagar o desnecessário. Isso. Agora está assim, ó. Tem coisas que é bom deixar por outro dia. O resto eu vou detalhar mais no amanhã, terça-feira. Vamos ver que vai dar tempo para detalhar amanhã, porque ainda vou ter que ir para muitos lugares amanhã, viu? Ainda mais para resolver um probleminha que era para ter resolvido. Uma coisa que faltou aqui, ó. Aqui sim você vai ter que diminuir o tamanho do pincel. Não precisa ser tanto. Só para esse detalhezinho. Isso. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, desse conteúdo, se esse conteúdo está ajudando vocês bastante. Não esqueça de você se inscrever no meu canal, ativar o sininho para notificação, sempre que você receba as notificações, gente. caso isso ajude vocês, ativar o sininho para notificações para reforçarem mais o seu trabalho e tudo. que isso vai ajudar demais vocês, se vocês quiserem mesmo, ó. Aí você se ajuda e me ajuda. E aí você vai ajudar para caramba. Aí você fazendo isso, você estando inscrito, chamando mais gente para assistir meu vídeo, esse conteúdo, que é muito importante que você participe desse vídeo, gente. conheça mais o meu conteúdo e que fique ligado para a informação nova que vai ter aí. Então eu deixo isso aqui para vocês, para vocês conhecerem mais o meu conteúdo e para que vocês sempre tem que ter mais inscrições, viu. Ter mais inscrições no meu canal, desculpa ficar repetindo essa parte. Mas eu peço mesmo que vocês acompanhem, mantenham firme nesse canal. Não deixa nada impedir que vocês assistam o meu canal. Continuem aí vocês também dando like também. Recomendo para outras pessoas assistirem, compartilhem para geral para os seus amigos. Se vocês não gostaram, compartilhem para os seus inimigos. Comente aí o que você está achando, o que você achou dessa textura que eu fiz, o que eu poderia fazer melhor ou não. Essa textura do vidro mesmo que eu fiz, foi muito superficial para vocês? ou era para você baixar uma textura e colocar aí para usar com espátula? Que essa aí eu fiz à mão mesmo. Aqui eu usei espátula, foi nesse pão aqui, foi nesse tajirino. O tajirino foi limão. Essa maçã eu fiz também textura à mão. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo mesmo assim. E chamem mais gente mesmo para assistir. Que aí você vai ajudar bastante para melhorar esse conteúdo e tudo. E ainda mais, você também pode ver o link da descrição aí também, para vocês acompanharem mais coisas aí, se quiser também ganhar dinheiro. Tem também o Instagram, que você pode me seguir no Instagram. Lê meu blog, esse canal nasce no meu blog. Me siga no Correio também e tchau e foi.